Bem-vindos à Futebol Emotion PT, novo vídeo, marca New Balance, dois jogadores muito especiais, dois campeões europeus de futsal, duas sapatilhas desses mesmos jogadores. Hoje vais ter a oportunidade de ganhar as sapatilhas de Pedro Carim e de Bruno Coelho. Antes de mais, Pedro, Bruno, parabéns pela conquista do título e já era hora que Portugal conseguisse finalmente ganhar um campeonato europeu. Estivemos muito próximos, mas este foi o ano. Obrigado pela conquista, foi uma conquista de todos nós. E agora é hora de sortearmos e de explicarmos como vai ser o concurso para atribuirmos as vossas sapatilhas. E é isso mesmo, são mesmas sapatilhas tanto do Pedro como do Bruno, como podem ver. Tem uma inscrição do seu nome com a bandeira, neste caso Pedro Carim 6 com a bandeira de Portugal e, no caso do Bruno, Bruno Coelho 7 também com a bandeira de Portugal. Tem um detalhe também comemorativo que a New Balance decidiu introduzir nestas sapatilhas por forma a parabenizar tanto o Bruno como o Pedro, que é a inscrição de campeões europeus de futsal de 2018. O modelo é o que eles utilizaram e que utilizam, que é a New Balance Audazo, um modelo extremamente leve, desenhado exclusivamente para futsal, não é nenhuma importação do futebol, assim que se queres experimentar também estas New Balance, eu aconselho, e melhor do que eu, o Pedro e o Bruno poderão aconselhar também. Queres ganhar um dos pares do Pedro e do Bruno que temos para sortear? É muito fácil, tens de nos seguir em todas as nossas redes sociais, cada uma delas traz suas condições. No caso do YouTube, tens de subscrever, like e ativar as notificações para que possas entrar realmente neste sorteio, e subscrever também e gostar de todas as nossas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, mas vou-te deixar todas as indicações na descrição deste vídeo, e espero que tu sejas desse lado um dos vencedores. Já sabes, Pedro Cari, Bruno Coelho, New Balance, um sorteio exclusivo da Football Emotion. Vemo-nos no próximo vídeo.